Nesse vídeo mostrarei a construção de um pedalboard para contrabaixo, montado por mim. Se tu tens vários pedais e precisa transportá-los de uma forma organizada, é interessante fixá-los em uma base. E a essa base normalmente dá-se o nome de pedalboard. Nesse caso aqui, eu estou construindo um pedalboard bem simples para os meus pedais de contrabaixo. Nesse caso, eu utilizo um pedaço de madeira bem simples e velcro. Por que velcro? Eu utilizarei um velcro do tipo fêmea e colarei esse velcro na madeira. E nos pedais, eu colarei um velcro macho. Então, fica fácil eu trocar pedais caso seja necessário. Então, aqui eu mostro o passo a passo em que eu colo esse velcro com uma cola instantânea. Veja que na madeira, a cola tende a absorver rapidamente. É diferente de utilizar uma cola instantânea em metal. E também note que a todo tempo eu utilizo um outro pedaço de madeira para que não colhe meus dedos. Porque a cola instantânea vaza pelo velcro. Aqui então, estão os pedais que eu colocarei nesse meu pedalboard. E note que os pedais da Behringer, como tem a entrada de fonte pela direita, eu já coloquei todos os cabos de alimentação deles. Tá bom? Apenas o pedal Reverb Machine da Behringer, já era um pedal mais antigo, eu já tinha um velcro macho colocado nele. Então, para todos os pedais, é necessário que nós fixemos esse velcro atrás, para que a gente possa prendê-los na nossa base, no nosso pedalboard. Com a experiência já me mostrou, esses adesivos que ficam na base do Behringer, costumam sair com o tempo. Então, eu fixei os velcros no entorno da borracha. O pedal da Furman, ele possui essas bases de borracha, que nós podemos retirar. Então, é um tipo de pedal bem interessante, pois nós podemos aparafusá-lo no pedalboard também. Ele tem aqueles buracos ali, em que são possíveis, né, que sejam aparafusados. E ele é de metal, então é fácil de colar o velcro nele com uma cola instantânea. O pedal de Furman, ele tem aqueles pedaços de borracha ali, eu não retirarei, não. Eu deixo esse pedaço de borracha. E eu tenho o pedal de afinador, que eu utilizo em vários pedalboards, então eu não fixarei ele com velcro, para ficar mais fácil de retirar. Aqui está o meu pedalboard, já colado, já com velcro, e os pedais. Então, eu coloco todos ao mesmo tempo, de uma vez só. Porque estão todos com conectores daqueles fixos. Isso pode ser um pouco complicado, tá, de retirá-los depois. Mas, dificilmente você terá problemas com esses conectores dessa forma aí. O pedal da Furman é mais fácil de colocar. Nós sempre falamos sobre pedalboards para guitarra, né, mas também podemos montar pedalboards para baixo, contra baixo, tá. Então, esse aqui é um exemplo básico de pedalboard montado por mim, para contra baixo. Nós temos aqui um afinador, um fuzz, um compressor, um equalizer, um reverb, e aqui um preamp, né, que tem uma saída balanceada, então, para ligação em linha. Mas também tem uma saída com P10 aqui, se eu quiser ligar em algum outro lugar, né, se eu quiser ligar no amplificador. Então, como pode ser visto no vídeo da construção, foi muito simples fazer, basta um pedaço de madeira, velcro, depois colar o velcro aqui nos pedais. Esse pedal aqui, afinador, eu não colhei o velcro nele, porque eu utilizo esse pedal em vários outros pedalboards, né. Então, para ficar mais fácil de retirar, eu não coloquei o velcro nele. Então, aqui a gente começa com o afinador, né. Nós temos aqui um fuzz. Então, dá para fazer muita coisa legal com esse fuzz aqui. É da M-Vav, muito bom esse fuzz. E não é modificado, é a versão que vem de fábrica dele. Depois, esse Behringer aqui, que é um compressor, né, ele tem o volume, aqui tem um ajuste de brilho, aqui tem o nível de compressão e aqui o threshold, que é o limite de onde ele vai começar a comprimir, né, o som. Depois, é muito legal, assim, a gente utilizar esses equalizadores, porque a gente pode fazer o que quiser, pode colocar mais médio, pode deixar o som enlatado, pode esculpir o som, pode fazer o que quiser, né. Nesse caso aqui tem mais médio, na região dos 800 Hz. E eu posso utilizar esse pedal junto com o compressor, se eu quiser, né. E é o seguinte, é só o guitarrista que pode fazer o worship? Não. Está aqui, ó, pedal de colecionador, Reverb Machine, da Behringer. E depois, e para finalizar, esse aqui, que talvez seja o mais interessante, que é o Furman Preamp, né. Ele faz a simulação de pré-amplificação e também tem aqui a saída balanceada. É... Equalização, né, ele tem dois canais, o canal limpo e o com drive. Esse aqui é o canal limpo e esse aqui é o canal com drive. Então esse vídeo é isso aí. Posteriormente, se quiserem, eu posso falar sobre cada um desses pedais. Até mais! Tchau, 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 tchau.